Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje estou aqui em São Paulo, na Dreamhouse, casa da Barbie. E eu vou mostrar uns detalhes pra vocês. Sério, que demais! Eu amei a ambientação. Vocês já estão ouvindo, né? Então se inscrevam no canal, deixem muito like e bora curtir essa casa que tá linda e muito rosa. É claro que precisava ter essa bike aqui, que eu já vi em todas as postagens. Tem um super painel. Tem bastante criança, né? Por conta da Barbie, é claro. Mas também tem muito adulto, que nem eu, realizando um sonho de infância. Olha esse lugar! A gente já brincou com as crianças aqui, com essas bolas. Super divertido. Aqui tem o trailer da Barbie. E tudo super ambientado aqui na parede. As plantas também. Tá muito bonito. Depois do final ali já temos café. Olha que demais! Tem o elevador. Aí você pode tocar a campainha da casa dela. Aqui tem essa cortina pra gente entrar e ver essa super coleção de Barbies. Olhem isso! Gente, tem cada uma mais linda do que a outra. 2015, 2020. Aqui também 2020 o Ken. Barbie fashionista 2017. Olha quantas Barbies! Lindíssimas! É uma mais linda do que a outra, gente. Encantador! Olha essa daqui, 2015 também. Várias incríveis, sério. Apaixonante! E aqui temos uma timeline, uma linha do tempo com as casas da Barbie também. Quando ela é lançada. Incrível! E é claro, estou aqui com a Cris, do Caderno Inteligente. E ela está de Barbie, gente. Trouxemos o caderno também e eu já vou mostrar mais detalhes pra vocês. Pessoal, vem aqui, faz as fotos, se diverte. Porque também tem vários painéis pra você ir brincando, se divertindo. Aqui tem a sala da Barbie. Olha essa mesa! Cheia de tablets também. Nossa, aquele cantinho ali que está o meu preferido. A cozinha! Está demais, gente. Super colorida. Olha isso! Olha isso! Aqui eu coloquei o caderno pra vocês verem que é o mais novo lançamento do Caderno Inteligente. que é o CI, em parceria com a Mattel. Olha que lindo! E ele precisava vir conhecer a casa dele, né? A Dream House. E esse painel aqui de fotos da Barbie, gente! É um cantinho mais apaixonante do que o outro. Encantador! Olhem essa! Perfeição de 2019, fashionista. Eu amei esse paredão de fotos. E é claro que eu também vou na cozinha da Barbie. Aqui tem o fogão da Barbie. A cozinha dela, toda decorada. É claro que tem utensílios na cor rosa. E sempre tem também o tablet, igual eu falei pra vocês. Pra você ir montando, tá vendo? Aí você escolhe a cor do bolinho. Cobertura. Olha que legal! Ah, um confeito. Vou colocar de coração. Frutinhas, pode ser. Ai, que lindo! Ai, gente, que perfeito! Amei! Muito legal! Aí tem vários assim aqui pela casa. Olha a geladeira! Gente, que demais! Olhem isso! A perfeição dessa geladeira. A cozinha toda rosa, tá? Aqui também tem pra fazer o cupcake. A Cris tá colocando o look também de cozinheira. Ai, maravilhosa! Essa área da banheira, acho que foi uma das minhas preferidas. Coloquei o caderno ali dentro. Ficou a coisa mais perfeita. Ó, que super dá pra ver o glitter, tá vendo? Aí tem os acessórios aqui também, roupão, secador. Olha aqui tudo! Olha, tem até o teaser da Barbie. Perfeito! Lindo, lindo, lindo! Aqui tem o cantinho da música e você escolhe ali na parede uma das três músicas. Aí começa a tocar. E ó... Que lindo! Demais! Olha que lindo! Aí é aqui na parede que você escolhe os botões. Ali também tem um quadro, né? Que funciona como uma janela. Então aqui você pode deixar de noite ou de dia. Que tudo! Muito lindo! Muito, muito lindo! Perfeito! Aí aqui tem o espaço do vlog da Barbie. A caixa da Barbie tá mais vazia agora. Ó, tem ali os acessórios. Aqui também. Aqui você cria o seu pôster personalizado. Aqui tem a parte da sala. E aqui tem a parte da música, que tá muito linda. Ali tem o banheiro. E pra cá tem o vlog. Aqui tem a parte do desfile. Ah, menina, agora sim! Aqui é a parte final da casa. Tem a cafeteria da Barbie. Olha que linda! Também tem aqui pra brincar. Tem o espaço da piscina. Só que tá uma fila! Olha que legal! Você pode entrar na piscina, tirar foto também. Aí aqui depois tem o espaço da casa. O cafezinho. O pessoal tá super adorando. Outra caixinha e um lugar de escalada também. Muito bacana, né? Muito lindo! Então é isso! Espero que vocês tenham gostado dessa experiência. É muito, muito linda a casa da Barbie. Adorei! E aqui do lado ainda tem a loja. Eu vou deixar um take aqui pra vocês. Fica aqui dentro do JK. Então aqui tem a loja da Barbie. Com todos os itens. Olha que lindo, gente! Que sonho de consumo! Socorro! Nossa, eu amei essas camisetas. Tem mochila. Sério, com muitas e muitas opções. Aqui também. Difícil escolher o mais legal, tá? Amei esses itens mais explosivos. Já pensou o caderno inteligente aqui? Incrível! O que vocês acham, hein? Nossa, amei! Lindo, lindo, lindo! Espero que vocês tenham gostado! Olha aqui tudo! Então é isso! Espero que vocês tenham gostado! Foi muito divertido! A gente fez muitas fotos. A gente trouxe o caderno. Veio toda no lookinho Barbie. E foi demais! Então não esqueçam de deixar muito like. Comentar bastante aqui também, tá bom? Um beijo! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!